Ocho no beat man Guardi o ábil pra minha moto Fim de peça chato I got drip, I got sauce Fumar bubble cut Guardi o ábil pra minha moto Fim de peça chato I got drip, I got sauce Fumar bubble cut Lê, lê, wot Beat na posse da globo Só rei de chato Joga essa bunda pra troco E ela ama meu dinheiro Ama se cobrir de gelo Sente a grana pelo cheiro Baby, quelo, baby, quelo Faz o baile, pega fuego Quer tá no quarto da Draco Quer sentar ouvindo o Waco Essa é o fude primeiro Essa é o beijo e DJ Mane sem nem ter chovido Essa é o fude, não gole Baby, quelo, baby, quelo Fiz meu caminho tipo andando só Não precisei de ter gang Na contenção até tinha uns mena Com mais do que história no pente Mais do que ouro no dente Mais do que gelo na change Mais do que rolê na benz Tem vibe de frango pra gang Ling Ling, wot, wot Drip, sauce, sauce Ling Ling, wot, wot, drip Verde ou a boi pra minha moto Fente, peça chato H-drip, H-sauce Fuma bubble, kush Verde ou a boi pra minha moto Fente, peça chato H-drip, H-sauce Fuma bubble, kush Verde ou a boi pra minha moto Fente, peça chato H-drip, H-sauce Fuma bubble, kush Verde ou a boi pra minha moto Fente, peça chato H-drip, H-sauce Fuma bubble, kush Tchau.